GIGANTE DOCE BRASIL Aê GIGUINH, essa vai pra você, meu irmão GIGANTE DOCE Olha Obrigado, obrigado Nossa, obrigado Obrigado, o que eu posso dizer Obrigado, valeu O que eu posso dizer É que vale a pena tocar de novo Aê GIGUINH, essa vai pra você, meu irmão GIGANTE DOCE BRASIL CANTANDO NEW KIDS NEW KIDS ON THE BLOCK GIGANTE DOCE NÃO DIFÍCIL ENTENDER O CORAÇÃO E TANTAS VEZES ACREDITO NUMA HISTÓRIA DE AMOR UM SONHO LINDO SEI QUE VOU VIVER UM ANJO VEIO Me fala O amor chegou Pra mim Tigrão Tigrão Oi Tô tocando gigante doce aqui, viu Tô ouvindo Achei que você tinha desligado o telefone Não, achei que vocês Vem me falar comigo Ah, tá Tudo bem, que alegria ter você aqui De novo Tô aqui ouvindo um gigante doce De boa Tá maravilhoso, ele canta nessa música É, da Azul, né Em frente ao portão Roberto Carlos, ele canta Meu cachorro me sorriu Latindo Minhas malas Coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual Como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei agora pra ficar Porque aqui Aqui é o meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Olha, Roniel e Silva Me abrindo a porta Devagar Como é esse cara Cantar bem, né Mas deixei a luz Entrar primeiro Eu voltei agora pra ficar